Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, que acaba de sair notícias oficiais da Blizzard sobre os novos conteúdos que a gente vai receber terça-feira. Bom, eu estava olhando aqui o Twitter e no Twitter oficial eles postaram o seguinte Bom, então pelo que parece eles vão fazer todos os dias uma revelação diferente e hoje eles revelaram os sprays, os novos sprays dos heróis. Então todos os heróis vão receber um novo spray e está rolando aí no fundo da tela para vocês. Como eu já mencionei aqui várias vezes, todos os heróis do Overwatch vão receber novos itens. Pelo que parece então, todos os heróis vão receber um spray e será que todo mundo vai receber também uma pose de vitória, um emote e também um highlight? Vocês já pensaram? Vai chegar muito conteúdo, cara, se for. Porque a gente tem mais de 20 heróis, já tem 26 heróis. Se contar tudo isso aí, vai ter muito item chegando. Eles também falaram que a gente receberia novas skins para os heróis e que não seria sempre as mesmas raridades, né? Heróis vão receber lendárias e também outros heróis vão receber épicas. Será que todos os heróis também vão receber skins? Então vamos acompanhar todos os dias até o lançamento da próxima atualização terça-feira que eles vão revelando as coisas para a gente. E hoje foi os sprays. Bom, comenta aí o que você achou. Eu gostei bastante dos sprays, ficou muito legal a arte. Gostei demais ali da Mei, também do soldado. Bom, quero todos já e a gente vai pegando aí nas caixas normais quando sair. Bom, galera, se você gostou desse vídeo e for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu então, galera. Tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau. E aí E aí E aí